Opa! Mais um vídeo aqui no canal Universo Truque. Nesse vídeo, caminhão em Chevrolet à venda a partir de R$ 11.000. Eu fiz uma seleção com caminhão em Chevrolet, no chassi, com carroceria de madeira, caçamba e pipa, com preços entre R$ 11.000 e R$ 137.000. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só paga qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. Antes de fechar o negócio, consulte o histórico do veículo. Acesse o primeiro link na descrição, use o cupom UNIVERSO e ganhe 10% de desconto na consulta da Historic Car. Primeiro caminhão Chevrolet de 60, ano 1976. Vendo ou troco, por carro ou moto mais novo. Caminhão com motor PERC em 6 cilindros. Documento 2023, só transferir. Funcionando. Precisa revisão, 6 anos parado. Caminhão no chassi, parado há 6 anos, porém funcionando. Tem que fazer funilaria, pintura. Tá faltando os piscas, mas ele tá com os faróis. Peneus dianteiros e traseiros fracos. O interior do caminhão também, precisa de uma reforma geral, mas com um caminhão barato. Não tinha como tá impecável. Precisa fazer tapeçaria, arrumar o banco. Tá com o espelho de retrovisor externo pendurado pro lado de dentro. Volante sem tampa, aparentemente o volante desse caminhão é do Mercedes-Benz 1113. Caminhão aparentemente bom de assoalho. Motor PERC, 6357. Desaspirado. Esse caminhão encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é 11 mil reais. Próximo caminhão, Chevrolet D60. Ano 1978. Caminhão com carroceria de madeira. Pintura dele tá ruim. Peneus dianteiros aparentemente fracos. Pneus traseiros aparentemente meia vida. A pintura do caminhão tá ruim. Carroceria do caminhão, razoavelmente boa. Caminhão com placa vermelha. Não tem foto do interior do caminhão. O caminhão deve tá com motor original, motor PERC, 6 cilindros, diesel. Esse caminhão encontra-se em Valença, Rio de Janeiro. E o preço é 18 mil reais. Próximo caminhão, Chevrolet D60. Ano 1981. Motor Mercedes. Caminhão com carroceria de ferro. Pintura do caminhão não tá ruim. Tem detalhes, mas aparentemente não tá ruim. Pneus aparentemente meia vida. Caminhão tá bem original. Carroceria de ferro do caminhão, tá boa. Inclusive de pintura, pintada na mesma cor da cabine. É um bege. Caminhão equipado com motor Mercedes. Deve ser o motor do 1113. Motor N352. Diesel aspirado com 126 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Sorocaba, São Paulo. E o preço é 36 mil reais. Próximo caminhão, Chevrolet D60. Ano 1979. Cabine original, não tem podre. Pintura queimada, mas original. Caminhão, todo em dia, no meu nome. Caminhão está em Minas Gerais. Pintura do caminhão queimada, porém, original, segundo o vendedor. Segundo o vendedor, o caminhão não tem podres. Pintura não tá ruim. Tem calotas na frente, faróis de milha. Pneus dianteiros. E traseiros, aparentemente meia vida. Carroceria do caminhão, aparentemente boa. O interior do caminhão tá razoável. Pro caminhão do fim da década de 70. Volante dois raios. Volante original. Tem som. Deve estar equipado com motor Perkins. Seis cilindros, diesel. O vendedor é de São Paulo, mas o caminhão tá em Minas Gerais. Só que o vendedor não especificou onde. Tem que entrar em contato com o vendedor pra saber onde tá esse caminhão. E o preço é R$ 36.900. Próximo caminhão, Chevrolet D70. Ano 1981. Caminhão todo revisado. Frio a ar. Pneus Pirelli em ótimo estado. Nenhum pneu ressolado. Trinta anos com o mesmo dono. Caminhão é muito bom. Não tem interesse em trocas. Caminhão tá bonito. Caminhão bege. Muito bonito esse caminhão D70 bege. Com essas rodas raiadas. Que vinham no D70. Pintura do caminhão. Muito boa. Pneus de janteiros e traseiros. Aparentemente meia vida. Carroceria boa. Caminhão tá com placa do Mercosul já. Freus a ar. Tanque de plástico. O interior do caminhão. Tá em bom estado. Volante original. Fuso e portas. Maçanetas internas. Tudo ok. Motor Perkins 6358. Motor diesel aspirado. Motor original desse caminhão. Esse caminhão encontra-se em Bariri, São Paulo. E o preço é R$ 40.000. Próximo caminhão. Chevrolet D60. Ano 1975. Mecânica Mercedes. Diferencial com reduzida original. Rodas sem câmara. Pneus 295 na tração. Caminhão tá com a carroceria granelheira. Pintura do caminhão. Razoavelmente boa. Cor desse caminhão. Cor bonita. Um roxo. Pneus de janteiros. Muito bons. Pneus traseiros também muito bons. Pneus 295. Sem câmara na traseira. Carroceria granelheira do caminhão. Tá boa. O interior do caminhão. Tá em bom estado. Banco interiço. Tá com a forração boa. Maçanetas internas. Tudo ok. Pro caminhão 75. Não tá nada mal. Motor Mercedes-Benz. O M352. Motor diesel aspirado. Com 126 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Capanema, Paraná. E o preço é 49 mil reais. Próximo caminhão. Chevrolet D70. Ano 1972. Chevrolet D70. Ano 72. Caçamba. Com freio a ar. E direção hidráulica original. Bom. O D70 era um caminhão que já vinha de série. Com freios a ar. E rodas raiadas. A direção hidráulica. Não sei se era item de série. Ou se era opcional. Nessa época. Pintura do caminhão. Tá razoável. Para-choques pretos. Rodas raiadas pintadas de preto. Pneus dianteiros. Meia vida. Pneus traseiros. Muito bons. E os pneus traseiros. São pneus praticamente novos. E não são recapados. Caçamba do caminhão. Tá em ótimo estado. Lanternas traseiras. Marmitão. Por dentro. Tá em ótimo estado. Interior do caminhão. Tá original. Volante original. Banco interiço. Caminhão muito qualificado. Aqui não fala sobre o motor. Deve estar com o motor original. Motor Perkins. 6357. Esse caminhão encontra-se. Em Piracicaba. São Paulo. E o preço é R$ 50 mil. Próximo caminhão. Chevrolet 12 mil. Ano 1991. Caminhão caçamba. Pintura do caminhão. Tá mais ou menos. Não tá boa. Mas não tá ruim também. Pneus dianteiros. Meia vida. Pneus traseiros. Também meia vida. Tá com caçamba e derol. Pintura da caçamba tá boa. O assoalho da caçamba também. Tá bom. Lanternas traseiras. Dos caminhões Ford. O interior do caminhão. Tá razoável. Força nos bancos. Tá boa. Banco sem couro. Três lugares. Próximo caminhão. 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 Caminhão tem freio a ar Motor Perkins Motor desse caminhão Foi turbinado Esse caminhão encontra-se em Jundiaí, São Paulo E o preço é R$ 65.000 Próximo caminhão Chevrolet D60 Ano 1982 Toco carroceria Caminhão tirado zero em Jundiaí Segundo dono Todo original, pintura original, som original Motor Perkins 6358 Bomba injetora feita recentemente Reduzido Carroceria granelera com 6,10m de comprimento Por 1m de altura Colona e arcos Bocas de saída Caminhão impecável, documento em dia Fraco de pneus na traseira Motor cadastrado Bom, caminhão com pintura original Coisa rara Apesar disso, apesar de ser original Caminhão 82 com mais de 40 anos A pintura dele Não está ruim E é um tom de azul bonito Rodas pintadas de preto Pneus janteiros Estão bons Pneus traseiros Estão ruins Carroceria granelera do caminhão Muito boa Colona Lanternas traseiras Dos caminhões Mercedes-Benz O step do caminhão Está meia vida Por dentro está em ótimo estado Interior do caminhão está original Volante original Banco interiço Forrada em curvinho Força e porta As massas dentes internas Tudo ok Caminhão realmente muito original Reduzida na alavanca De câmbio Carpete Tem um rádio de época Segundo o vendedor O rádio é original Deve ter sido colocado como acessório Na concessionária Quando o primeiro proprietário Comprou esse caminhão Caminhão muito qualificado mesmo Tanque de plástico Da Bebo Freios a óleo Motor Perkins 6358 Direção mecânica Não é hidráulica Esse caminhão encontra-se Em Jundiaí, São Paulo E o preço é 75 mil reais Próximo caminhão É um Chevrolet 14 mil Ano 1988 Básico Carroceria de madeira Pneus em bom estado Aceito troca Aceito oferta Caminhãozão muito bonito Cor rodas raiadas Ou seja Tem frio a ar Pintura muito boa Uma cor muito bonita Esse bege Ainda mais com essas faixas laterais E essas rodas raiadas Pneus dianteiros E traseiras meia vida E estepe do caminhão Muito bom Essas lanternas traseiras Desse caminhão Acho muito bonitas Aquelas mesmas lanternas traseiras Da Scania Dos anos 80 Carroceria de madeira Do caminhão Muito boa Pintura da carroceria Combinando com as faixas Do caminhão O interior do caminhão Está em bom estado Faça um dos bancos Está boa Volante original Painel Aquele mesmo painel Da D20 Da D40 Fos de porta As maçanetas internas Tudo ok Tacógrafo Muito top Motor Pérgis Original Motor 6 cilindros Em linha Diesel aspirado Esse caminhão Esse caminhão Encontra-se Em Pozo Alegre Minas Gerais E o preço É R$ 98.990 Próximo caminhão Chevrolet 14000 Ano 1992 Documento Prancha No meu nome Todo legalizado 10 pneus 0 Diferencial do cargo 240 Caixa grande Motor do 318 Turbo Caminhãozão Prancha Pintura do caminhão Muito boa Placa do Mercosul Pneus dianteiros Troca e tração Muito bons Rodas de 10 furos Prancha do caminhão Muito boa também Raridade Chevrolet Trocado O interior do caminhão Tá razoável Banco do passageiro Tem marcas de uso Volante original Carpete Fos de portas Tudo ok Só precisa fazer Uma tapeçaria básica Caminho equipado Com motor Mercedes-Benz O M352A Turbo de fábrica Com 170 cavalos De potência Motor do 318 Do 1518 Motorzão Muito bom Muito confiável E muito forte Para um caminhão Prancha Esse caminhão Encontra-se Em Lontra Santa Catarina E o preço É 120 mil reais Próximo caminhão Chevrolet D60 Anda 1976 Caminhão Pipa Chevrolet D60 Relíquia Utilizado por bombeiros Tanque original De fábrica Em ótimo estado De uso E conservação Capacidade do tanque Para 8 mil litros Caminhão muito bonito Um tom de azul Acho que é um azul metálico Muito bonito Pneus dianteiros E traseiros Praticamente novos Rodas de alumínio Rodas de 10 furos Pintura muito boa Tanto da cabine Quanto do tanque Tanque em ótimo estado Caminhão de bombeiros O interior do caminhão Está em ótimo estado O interior dele É caramelo Em couro Foros dos bancos Das portas Volante 3 raios Deve ser volante de segurança Antifurto Reduzida Na alavanca de câmbio Todo acarpetado Por dentro Caminhão muito qualificado Deve estar com o motor original Motor Perkins Esse aqui é 76 Deve ser o Perkins 6357 ainda Esse caminhão Encontra-se em Curitiba Paraná E o preço É 137 mil reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar O último link Na descrição E no primeiro comentário Fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que responda Vou mandar um alô Para os apoiadores do canal José Mouzinho Germano Ferreira Matheus Rodrigues E Marcos Daniel Vieira Muito obrigado pelo apoio Para você ser apoiador do canal Basta você clicar no botão Seja membro Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um alô Para o Luiz Eduardo de Oliveira Silva União Piauí Damião de Castro São João Nepomuceno Minas Gerais Edivaldo Alves dos Santos Jacobina Bahia Gildasio Rodrigues Santos Cubatão São Paulo José Dene Porto Nacional Tocantins Rony Feires Brasília Distrito Federal E Moisés Nascimento São José do Ribamar Maranhão Muito obrigado por assistir o vídeo Até o final Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Para o próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado.